Vem aí, Tchere. Arrebenta. Roberto Tchere! Ô, meu amigo Irã Tentação, Roberto Tchere. Revelação aqui no MegaFest Brasil, hein? Ô, meu amigo Irã Tentação, Roberto Tchere. Prazer em revê-lo. Puta que pariu, traz a ru de sal. Juntos e rosa, e em nome de Deus, água, pente e sal. Puta que pariu, traz a ru de sal. No mundo é assim, tem gente do bem, tem gente do mal. Fora coisa ruim, tô tranquilo em paz. Tô tranquilo em paz, tô tranquilo em paz. Fora coisa ruim, tô tranquilo em paz. Em nome de Jesus, sai Satanás. Sai, sai, sai Satanás. Sai, sai, sai Satanás. Sai, sai, sai Satanás. Em nome de Jesus, sai Satanás. Puta que pariu, traz a ru de sal. Gente, rosa, e em nome de Deus, água, pente e sal. Puta que pariu, traz a ru de sal. No mundo é assim, tem gente do bem, tem gente do mal. Fora coisa ruim, tô tranquilo em paz. Tô tranquilo em paz, tô tranquilo em paz. Fora coisa ruim, tô tranquilo em paz. Em nome de Jesus, sai Satanás. Sai, 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 sai Satanás. Sai, sai, sai Satanás. Sai, sai, sai Satanás. Em nome de Jesus, 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 sai Satanás. Levanta as mãos pra cima Que hoje eu vou comemorar O meu aniversário Curtindo o sol, praia e mar Levanta as mãos pra cima E a cerveja gelou Tendo paz, vida e saúde É uma benção do senhor Tchau Tchau Transcrição e Legendas Equipe VIDA CRISTAL Levanta as mãos pra cima Que hoje eu vou comemorar O meu aniversário Curtindo o sol pra eimar Levanta as mãos pra cima Que a cerveja gelou Tendo paz, pedir saúde É uma benção do Senhor Roberto Ceren Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-t Brasil Esse é o Roberto E quem gostou foi o Paulo Roberto Tirei Esse é o Roberto Tirei Um prazer imenso Eu já entreguei o seu presente das minhas lojas E pré-unice negro também Eu ganhei um jogo de cuecas Lindo, lindo Da loja do Roberto Tirei São cinco lojas, São Bernardo, São André São Paulo E tudo isso tem o nome Sem Deus e sem as pessoas Eu, Roberto Tirei, jamais eu chegaria a lugar nenhum Então minha gratidão A todo o povo Quero mandar um beijão aqui Pra uma pessoa que tá marcando presença Quitéria Ô, Quitéria Um abraço pra Quitéria Quitéria é mãe? É mãe? Vem cá, pode vir Vem gravando Vem gravando Vem gravando Vem, Quitéria Olha lá, Quitéria Quitéria é mãe Quitéria Sobe aqui Quitéria, qual? Calma Calma que a... Quitéria Qual o nome da sua criança? Núbia Luisa de Oliveira Só tem uma É? Olha Faz de conta que a Núbia que tá te dando de presente É a outra Essa tá pelada Olha, essa tá com frio Tá com frio Ah, eu também quero uma rosa pra minha irmã, Rose Sheck Jornalista, radialista, escritora em vários livros do Brasil Cadê a rosa pra Rose Sheck? Tem que ter pra Rose Sheck Rosa pra Rose Sheck Rosa pra Rose Sheck Alô, meu amor, Rose Sheck, minha irmã Gratidão por tudo que você tem feito na minha vida É casada com o Major da Polícia Militar Daqui do Estado de São Paulo Tamo junto, tá? Obrigado, Quitéria Obrigado Quer deixar alguma mensagem pras mamães? Não, eu não tenho mãe, né? Não, pras mamães Pra todas as mães do Brasil Né? Tá bom É isso aí Obrigado, Quitéria Alô, mamãe, parabéns Essa rosa vai pra todas as mamães do Brasil Né? Sere, obrigado por ter vindo Obrigado, Irã Obrigado Sucesso Obrigado, Eunice Nigro, pelo carinho Pela produção Esse pessoal maravilhoso Que sempre tem um carinho com todos os artistas Galera da produção Valeu, obrigado Tamo junto E até a próxima Roberto Tchere Tchau, tchau Obrigado, Tchere